A gente não controla a chance, né? A gente sabe da chance, obviamente, e a gente vai optar por fazer tratamento sim ou não, tá? O que a gente controla é o que a gente faz, tá? O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente vai fazer o melhor pra dar certo, tá? Então isso a gente controla bem e é isso que a gente faz. E por que a gente pede exames de tempos em tempos pra acompanhar? Um, tem pessoas que estão em tratamento, então a gente vai ter que acompanhar como o tratamento tá indo, se o tratamento tá funcionando, se a pessoa tá tolerando bem aquele tratamento, se a imunidade tá ok, se a gente precisa adaptar alguma coisa ao tratamento. É pra que a coisa transcorra da maneira mais tranquila possível. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente pede exame, em particular durante o tratamento, tá? E depois do tratamento, por que a gente vai pedir exames? A gente se preocupa com três coisas depois do tratamento, quando a gente termina, né? Primeiro, fazer exames pra pegar a doença pequena caso ela volte e ainda tenha a chance de cura, certo? Segundo, pra prevenir de ter outros cânceres, ou pra pegar outros cânceres pequenos ainda. Mal comparando, uma pessoa que teve câncer de mama, que não tirou as duas mamas, pode ter câncer na outra mama como qualquer outra mulher. A gente vai continuar fazendo esse tipo de exames pra prevenir, ou pra prevenir de morrer, ou pra, enfim, pra detectar precocemente caso aconteça outra mama, porque a chance permanece, a chance da vida, né? De morar no planeta Terra e ser um ser humano, tá? E a terceira coisa pela qual a gente pede exames é pra acompanhar os efeitos colaterais de longo prazo. A gente sabe que às vezes demora um pouquinho pra você recuperar, adormecer nos dedos, o enjôo, esse tipo de coisa. E a gente vai pedindo exames pra acompanhar esse tipo de coisa, tá? Então esses são os principais motivos pelos quais a gente vê as pessoas depois do tratamento e pelos quais a gente pede exames, tá? À medida que o tempo vai passando, a gente sabe que a chance da doença voltar, ela diminui, tá? Diminui muito, tá? À medida que o tempo passa, a chance diminui. É importantíssimo, sabe, ter esse conhecimento, tá? Então hoje, por exemplo, né? Eu tive um paciente que teve uma doença no fígado, um câncer de fígado, a gente tratou, o negócio sumiu, eu já tô acompanhando já há uns dois ou três anos, se não me engano. Foi dois anos, sim, é porque eu faço dessa maneira, né? Dois anos, a gente tá se vendo a cada três meses. Chegou hoje, ele tava bem, falei, então a gente já tá bem tranquilo depois de dois anos. Vamos nos ver daqui a seis meses, tá? Então, à medida que o tempo passa, a gente fica um pouco mais relaxado e vai espalhando, porque sabe, espaçando a consulta, porque sabe que a chance de voltar diminui dramaticamente, tá? Então, eu vou te dar um pouco mais relaxado, né? Então, eu vou te dar um pouco mais relaxado. Então, eu vou te dar um pouco mais relaxado.